E aí pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, Filhos da Luz, aqui do canal Naitzel Games. E hoje pessoal, nós iremos realizar as quatro missões diárias neste vídeo, pois temos duas missões novas. Uma delas consiste em reviver a memória espiritual de um espírito da temporada do Pertencer, que fica lá no subsolo da floresta oculta. E a outra missão nova consiste em meditar na clareira elevada, e além disso iremos coletar as quatro velas sazonais. Então fique aí com o vídeo rodando, mostrando como realizar todas essas missões, uma delas a gente acabou de fazer que é só encontrar um espírito bem rapidinho, e ao final dele eu volto para me despedir de vocês. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.